Olá, eu me chamo Elisandra Caires, enfermeira e estomaterapeuta, e o vídeo de hoje é sobre a papaina. Você sabia que você pode cuidar da sua ferida com papaina até a cicatrização? O uso da papaina é uma estratégia terapêutica de tratamento de feridas, porque ela tem a ação desbridante, de remover tecido que é inviável, aquele tecido morto, tem a ação cicatrizante, que eu vou estar explicando para vocês, e a ação bactericida e bacteriostática, mata as bactérias, então aquela lesão infectada também pode ser usada a papaina. Antes de mais nada, o que seria a papaina? A papaina é um complexo enzimático extraído do látex, do fruto não maduro, a carica papaya, que é o mamão. E com isso, existem muitos estudos que comprovam que a papaina tem ação desbridante, que a papaina tem ação cicatrizante e também ação antimicrobiana em lesões cutâneas. E aí vocês devem estar se perguntando, mas eu posso usar a papaina direto? Não tem aquela conversa que falam que a papaina pode agredir tecido sadio? Gente, a papaina, existem concentrações. Então eu vou estar falando das concentrações e para que serve cada concentração. Se for usada a papaina de acordo com a concentração do que tem ali naquele leito de ferida, vai dar tudo certo. Então a papaina tem até 10%. Claro que também tem a papaina de modo in natura, que aí somente o enfermeiro, o estomaterapeuta, ou o enfermeiro que já trabalha com tratamento de lesões, o enfermeiro dermatologista, que vão realizar esses tipos de curativo. Aí já é um outro caso. Mas pensando na papaina gel, aquela tomada, existem concentrações. Quem determina o uso de acordo com cada concentração é o profissional que está avaliando a ferida. E por que eu digo o uso da papaina do começo ao fim até cicatrizar? Porque existem concentrações que vão estar ajudando desde o desbridamento, ativando a evolução dessa ferida, para chegar na cicatrização. Então vamos lá. Vamos imaginar que temos uma ferida com necrose de coagulação. O que seria necrose de coagulação? Eu vou deixar aqui essa imagem. Essa necrose de coagulação é aquele tecido escurecido, aquele tecido mais aderido, conhecido também como escara. Esse tecido, ele é muito difícil para remover. Por mais que o enfermeiro vai lá tentar fazer o desbridamento conservador, usando o instrumental, tem vezes que não é tão possível assim. Então pode ficar ainda necrose, por mais que ele faça o desbridamento. E aí quem vai ajudar o profissional? É a papaina. Pode ser a papaina 10%, tem a papaina de 8%. Então quando está com aquele tecido bem aderido, difícil de remoção, utilizamos a papaina 10%. Agora vamos imaginar. Estou usando a papaina de 10% ou 8% para a remoção da necrose de coagulação. Com o passar do tempo, essa necrose de coagulação foi sumindo, desaparecendo, fomos removendo, aí aparece o esfacelo, que é uma necrose. Sabe aquele tecido amarelinho, igual a esse? Esse tecido é um tecido morto também e ele precisa ser removido. E nem sempre conseguimos remover no desbridamento. Às vezes ele ainda fica persistindo ali na ferida. Podemos utilizar a papaina de 6%, até mesmo de 8%. Já aconteceu casos com aquele esfacelo bem aderido, utilizar a papaina de 8% ou de 10%. E aí quando começam a aparecer pontos de tecido de granulação, que é aquele tecido vermelhinho, a gente diminui a concentração. Então de 4% a 6% é o ideal para ir removendo o esfacelo. Aquele esfacelo mais amolecido, flutuante ali na lesão. E olha quantos benefícios existem na papaina. Ajuda a fazer o desbridamento, remoção de tecido morto, necrose. Ajuda a chegar na cicatrização. E aí, como chega nessa cicatrização? Quando a gente já tem um tecido viável, que é o tecido de granulação, tecido vermelho, aquele vermelho vivo, bonito de se ver, ele está caminhando para cicatrização. Quem vai dar uma ajuda é a papaina de 2%. Então pode utilizar a papaina de 2% sem medo. Ela vai ativar a cicatrização, além de combater micro-organismos indesejáveis na ferida. Ela vai trabalhando para acontecer a cicatrização, epitelização e assim fechar a sua ferida. E é o que você quer e também o profissional. Vocês não sabem o quanto o profissional é desafiado no dia a dia no tratamento de feridas. E é interessante eu estar fazendo esse vídeo, porque às vezes fica perdido, já utilizou de tudo. Quem sabe a papaina não é a solução para você. Mas tem uma coisa que não é tão legal na papaina, que é o tempo de troca. A gente sabe que hoje existem curativos tecnológicos por conta do tempo de troca. O curativo pode ficar mais tempo ali na ferida fazendo ação para ativar a cicatrização. E isso é legal, porque não tem tanta exposição dessa ferida e também riscos de contaminações. Porém, a papaina, a troca tem que ser a cada 24 horas. Então, é isso que não é tão legal. Mas, se você já está com uma conduta e não está dando certo, por que não tentar a papaina? Se ela tem tantos benefícios e às vezes vai dar certo para você. Gente, eu espero que eu tenha ajudado a você que tem a ferida, a você profissional, sobre o uso da papaina. E olha só como já abriu mais um leque de opções para o tratamento. Você sabia? Responde aí para mim. Você sabia que existem tudo isso de concentrações? E que a gente consegue chegar na cicatrização de acordo com o uso de cada concentração? Então, interessante, né? Se você quiser saber mais sobre curativos, tratamentos de feridas, eu tenho um curso que chama Foco na Cicatrização. E vai te ajudar muito para você que é enfermeiro, para você que é técnico de enfermagem, estudantes. Isso vale muito a pena e vai te dar um norte de como tratar uma ferida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não me segue lá na rede social vizinha, eu vou deixar aqui o endereço. Sempre tem postagens novas sobre estomaterapia, tratamento de feridas, incontinências, cuidados com estomias e também na podiatria, que são os cuidados especializados com os pés. Se você quiser contratar o meu serviço, eu vou deixar aqui o contato. Esse contato serve para agendar consultas presenciais, eu tenho em São Paulo e Guarulhos, e também consulta online. Gente, vocês não sabem quantas pessoas eu tenho ajudado com consulta online, tanto no Brasil quanto fora do país. Exatamente. Às vezes a pessoa fica pensando, ah, mas consulta online, será que dá certo? Dá certo. Eu digo porque eu tenho inúmeros casos de sucesso. É claro que tem que ter critério. E eu avalio antes se realmente aquela ferida tem critério para uma consulta online. Gente, então eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.